Povo brasileiro, aqui quem fala é Caio Guarantzweig, proprietário da Petroquímica Triunfo e do Copessu, sócio da Petrobras há muitos anos. Gostaria de dar uma declaração do que virou essa Petrobras nesse governo do PT. Infelizmente, após muitos anos de luta, de trabalho, dedicação, em conjunto com meu pai, fundador e pioneiro dessa indústria, primeiro empresário do PT no primeiro país, que infelizmente faleceu na mão desses senhores, tenho vários documentos e essa é a primeira série de reportagem que eu estou fazendo aqui e várias denúncias dentro da Petrobras, nas próximas entrevistas, eu estarei à disposição do povo brasileiro para saber o que aconteceu com a Petrobras. Infelizmente, a Petrobras virou um condomínio político de ladrões de primeira linha. acabaram com a Petrobras, que era uma empresa a mais forte do Brasil e uma das maiores do mundo. Infelizmente, no dia 5 de 5 de 2009, nós fomos expropriados pelo governo, nas pessoas da senhora Dilma Rousseff, presidenta do Conselho de Administração da Petrobras, do senhor Paulo Roberto Costa, que está preso na Polícia Federal por corrupção passiva, do senhor Sérgio Gabrieli, presidente da Petrobras, e numa Assembleia, lá no Rio Grande do Sul, depois de vários anos de briga, litígio judicial, o juiz da terceira vara civil de Porto Alegre convocou as partes para uma audiência de conciliação, querendo encerrar a demanda que já se prolongava por muitos anos. O juiz Mauro Caúm, da terceira vara civil de Porto Alegre, que convocou a Petrobras e a mim e a meu pai, e nessa audiência de conciliação, propôs um acordo para que a Petroplastique, sócia da Petroquímica Triunfo, pagasse a Petrobras 250 milhões de reais pela parte da Petrobras. Estranhamente, a Petrobras pediu mais de um tempo para o juiz, voltou à sua sede, na pessoa da doutora Andréa Damiani, esposa do presidente da Petroquisa, à época, José Lima, que hoje se encontra na BR Distribuidora, dizendo que não tinha mais interesse em vender a companhia, que estratégias mudaram. Mudou-se a estratégia da Petrobras em relação à Petroquímica Triunfo. Passando-se 15 dias, voltou com uma contra-proposta de 355 milhões. De pronto, nós aceitamos a proposta de 355 milhões para encerrar e liquidar o problema e botar a Petrobras para fora. uma vez que ela era sócia também de outros grupos beneficiados com a sociedade, onde no nosso grupo ela não a beneficiava, só romava problemas, e no outro grupo ela fazia de tudo para o outro parecer. Oferecemos 355 milhões de reais, nós então aguardamos, e o juiz encerrou a audiência de conciliação não havendo um acordo. Estranhamente, logo em seguida, eu vejo a nossa companhia sendo passada na raça por 118 milhões de reais por um grupo Odebrecht, Braskem, em troca de ações, não envolvendo nada de dinheiro. Gostaria de dizer que a Petroquímica Triunfo era uma empresa de três sócios, dos quais Petrobras tinha 45,22% no capital, da Alquímica 25% e a Petrobrastique 28,83%. Ministério Público, eu gostaria muito que os senhores investigassem essa relação promíscua do grupo Odebrecht com a Petrobras, todos os contratos firmados com o grupo Odebrecht, com a Petrobras, inclusive o Paulo Petroquímico de Paulínia, vocês vão se surpreender onde o grupo Petrobras entra com dinheiro, entra com tudo e eles não entram com nada. Gostaria de lembrar que Dona Dilma, nem o seu Paulo Roberto Costa, nem o seu José Gabriel, não sou dono do patrimônio público, 85% da Petroquímica triunfo nessa ocasião que essa senhora estatizou a minha companhia, era patrimônio público, não podia passar, ela não é dona do patrimônio público, ela não é dona de nada, tinha que ser vendido no processo de privatização, desrespeitando todas as leis e tudo o que serve nesse país. Esse Paulo Roberto Costa com esse Gabriel botaram o dedo na minha cara e disseram que ia botar a minha família debaixo da ponte, gostaria de mandar o recado para o seu Gabriel e para o seu Paulo Roberto Costa que encontra-se preso no porão da polícia federal em Curitiba, que os senhores não vão conseguir botar minha família debaixo da ponte. Ministério Público Federal, onde estão os senhores? investiguem esse caso. É maior que Passadina e do que São Lourenço. É o caso mais escabroso da Petrobras. Muito obrigado.